Eita galera, eu sou Lucas Santos e sejam bem vindos a mais um vídeo de especial de Páscoa Feliz Páscoa pra todos vocês e pra sua família E o vídeo especial de hoje, galera, vocês sabem o que Páscoa tem a ver com chocolate Olha só o tanto de chocolate saboroso Eu não vou comer tudo isso daqui, de ver que eu não sou maluco de fazer isso Eu vou provar cada um, cada um Então pra lá, vamos começar com esse daqui, ó Vai ser uma mistura de sabores Uuuuh Ô louco, olha, não, olha pra isso Mano, não sei, deixa eu tirar a tua capa Uuuuh, cremojo O cremoso é esse daqui Esse daqui que é o cremoso Esse daqui é o Cookies com creme Esse daqui é o Cookies com creme Tem partícula de chocolate, olha as partículas aqui atrás, ó Então, bora provar Muito bom Aprovado Esse daqui está aprovado Mano, é muito bom Agora, bora esse daqui Depois eu vou provar, tipo assim Vou pegar um pedaço de cada Pra fazer, tipo assim, uma mega mistura de sabor Bora pro próximo O extra cremoso Esse daqui é extra cremoso Aí eu tô passando de jeito meio Meio, meio A gente tá meio estranha Porque eu tô gravando um mod de selfie Mas, bora lá Mano do céu Eita, até quebrou um pedaço aqui Acabou quebrando um pedaço Eita, tá amassando tudo Já saiu um pedaço É muito bom Esse daqui eu nunca provei Esse daqui é muito bom Mano, deixa eu provar até mais um pedacinho, né Um pedacinho não faz mal, não Hum O negócio caiu Hum, olha só pra isso Mano, imagina só uma mistura desses três aqui Que tem, será que é aqui embaixo Imagina como é que vai ficar Bora pra esse Esse daqui parece bis É, esse daqui parece muito bis Aqui eu tô abrindo ele Olha como ele é Uh Crocante Saboroso Agora bora fazer Uma mistura de sabores Vou pegar um pedaço de cada Bora lá Deixa eu partir Deixa eu partir esse pedaço Com esse Misturado com desse Mano, vai ficar uma delícia Bora lá É uma explosão de sabor Isso é muito bom Isso é muito bom Mano, você não tem ideia Isso daqui é muito gostoso É muito bom Não temos ovo de Páscoa Porque a gente não achou no mercado Quando a gente foi fazer compras Mas pelo menos a gente achou chocolate Então é isso, esse foi o vídeo de hoje E pra quem tem gostado Se inscreve no canal Deixa o seu like E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau